são os seus pares. Perfeito. Vamos então agora entender um pouco melhor sobre os resultados de outra empresa que é uma das queridinhas do mercado financeiro. Estamos falando da Taurus. Taurus Armas, que teve o seu resultado divulgado poucas horas atrás. E para comentar os números da Taurus, vamos chamar o CEO global da Taurus, Salésio Nunes, e o Sérgio Grillo, CFO da Taurus. Muito boa tarde para ambos, Salésio e Sérgio. Um prazer tê-los conosco aqui no Closing da BMC. Olá, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Alex. Um prazer novamente estarmos aqui para falarmos dos resultados da Taurus. O Alex já deu aí um insight bastante. Eu vi que você leu o relatório com atenção. Você entendeu perfeitamente. Nós estamos aqui à disposição para atender os anseios de vocês às dúvidas da nossa audiência. Então, muito boa tarde a vocês. Estamos à disposição. Perfeito, perfeito. Obrigado, Salésio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Alex. Boa tarde, os telespectadores. Vamos lá. Então, antes de passar a palavra para ambos, eu queria perguntar para a Isa para dar uma olhada com a gente, para mostrar para o nosso público como foram os números, como foi o resultado da Taurus nesse segundo trimestre do ano. O que aconteceu com o resultado, Isa? Vamos lá, então. O Taurus lucrou R$ 49 milhões no segundo trimestre de 2023, uma queda de 51% sobre o mesmo período do ano anterior. A receita da companhia caiu 24%, chegando a R$ 470 milhões no período ali. E o EBITDA ficou em R$ 81,9 milhões, uma queda de 60% em relação ao mesmo trimestre de 2022. Margem EBITDA foi de 17,4%, uma queda de 15,5 pontos percentuais. E o volume de vendas da companhia também caiu ali, 377 mil armas vendidas no período, 31% a menos do que no segundo trimestre de 2022. E no Brasil, as vendas seguiram num patamar abaixo, com 26 mil armas vendidas no país, um quarto do que foi vendido no mesmo período do ano anterior. E no período apresentado, que inclui ali os meses de abril, maio e junho, as vendas da empresa em território nacional ainda estavam ali sob demanda reprimida, com a restrição das emissões de novos certificados de registro, impossibilitando, então, a criação de novos CACs. Esse público atualmente aí é um dos principais mercados para a empresa no país. É isso, então, que a gente pode falar a partir de agora, né, Carla? Exatamente. Então, já passo a palavra para o Salésio. Salésio, a receita, então, teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao primeiro trimestre, teve uma leve alta, e o lucro também caiu, seja em relação ao segundo trimestre do ano passado, em relação ao primeiro trimestre desse ano. O que aconteceu? De fato, o impacto da mudança legislativa foi, está começando a ser sentido, ou vocês acham que houve outras razões para esse resultado? Bom, Carlos, na verdade, houveram duas grandes coincidências nesse primeiro semestre, né? Uma, a questão da legislação aqui no Brasil. Ou, eu diria até, a falta de legislação, né? Isso é importante entendermos que em janeiro saiu um decreto que teria a sua regulamentação 30 dias após e que acabou tendo essa regulamentação só no final de julho. Ou seja, o mercado está paralisado, né? Desde janeiro, por conta da falta de regulamentação. Saiu o decreto agora em julho, a gente ainda necessita de portarias regulatórias desse novo decreto. Portanto, o mercado brasileiro, em termos da venda para civis, foi totalmente prejudicada nesse primeiro semestre do ano. Não, isso é uma coisa particular da Taus, né? Agora, se considerarmos as indústrias como um todo no Brasil, né? Essa insegurança com relação às premissas e até a falta de definição da questão da reforma tributária e outros marcos importantes que estão sendo discutidos impactaram a indústria como um todo, né? A CNI mesmo divulgou uma pesquisa recentemente que a utilização da capacidade instalada de uma forma geral na indústria brasileira está sendo utilizada apenas 69%. Então, essa é a questão do mercado brasileiro. Bom, o decreto saiu, depois eu falo do mercado americano, né? O decreto saiu, ruim o decreto, mas pelo menos a gente já tem as premissas para trabalharmos. Então, logo após a definição dos novos calibres que serão utilizados no Brasil, a Taurus lançou num evento que teve no início de agosto a Shot Fair em Joinville, mais de 20 produtos novos, sendo 15 produtos de uso permitido, né? Dos novos produtos de uso permitido. E também estamos em fase de homologação de um novo calibre para o mercado brasileiro, para as pistolas, né? no limite máximo da energia permitida, que são 407 joules. Então, as nossas duas principais pistolas vendidas no Brasil, a G2C e a GX4, passarão a ter um novo calibre, um calibre novo no sentido da palavra. Não é um calibre que existe no mercado mundial, será um calibre Taurus, um calibre desenvolvido pela Taurus, cuja munição será fabricada pela CBC, para poder atender aos nossos consumidores brasileiros no limite estabelecido na nova regulamentação, né? E, por outro lado, o mercado americano coincidiu também com o novo patamar pós-pandemia. A gente falava isso também no primeiro trimestre, nos resultados, na divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que o mercado americano estava abastecido por conta do novo patamar de intenção de compras medido pelo NICS, porque depois de dois anos muito fortes nos Estados Unidos por conta... de demanda por conta da pandemia, o mercado se estabilizou, estabilizou. A gente sempre falava que a gente voltaria ao período pré-pandemia. E estamos aí, estamos vivendo o período pré-pandemia. se compararmos com 2019 antes, portanto, o ano de 2019 antes do início da pandemia, a gente, se não me engano, está com umas vendas superiores de 20 e tantos por cento. Agora, comparados com os dois, a performance dos dois anos de 2021 e 2022, eu sempre digo que esses dois anos foram fora da curva, né? Não é possível traçarmos qualquer tipo de relação no mercado americano. Agora, é importante também falar, Carlo e Alex, que nós estamos terminando o primeiro semestre, os resultados são do primeiro semestre, né? Cujo, cuja performance de venda em situação normal nos Estados Unidos é menor do que o segundo semestre, né? Então, historicamente, o segundo semestre nos Estados Unidos é entre 16% e 20% maior do que o primeiro semestre, por conta das vendas. Primeiro, por conta que a gente tem as férias também no meio do ano, mas também por conta das promoções de Black Friday e também das vendas de Natal, né? Da influência desses picos de venda. Então, a gente teve essas coincidências todas no primeiro semestre. Agora, como eu repeti, o segundo semestre nos Estados Unidos historicamente é melhor do que o primeiro e no Brasil, agora, pelo menos, saíram as regras principais do decreto, falta a regulamentação, mas a base a gente já entende e já fez vários lançamentos aqui para que o mercado possa voltar a consumir de acordo com as novas regras estabelecidas. Alex, sua pergunta. Ótimo. Boa tarde, Sales, boa tarde, Sérgio. Não estive presente de manhã, né? Mas estou aqui à tarde, não podia faltar a oportunidade de falar com vocês aqui. Prazerzaço. Bom, vamos lá. Eu tenho diversas dúvidas, mas as dúvidas que eu tenho é mais para o público em geral, para entender, né? O pessoal olha o headline ali, né? Ah, mas nós tivemos queda de... Você explicou muito bem, né? Queda de EBITDA, queda de receita... Ok, mercado já... Eu colocaria uma mensagem que eu não sei se o Sérgio, provavelmente, olhando para o lado financeiro, concorda, né? Vocês deram essa ênfase no resultado, claro. Essa margem bruta de 36%, né? A margem EBITDA de 17%, tudo bem, segurou bem, né? A redução sobre os custos, né? Vocês são muito eficientes nesse sentido. Uma ótima geração de caixa e um baixo nível de alavancagem que já vinha, sim, dos últimos trimestres, né? A Taurus, que o Sérgio no Correio se estiver errado, a companhia estava há uns vezes EBITDA lá atrás, né? Foi em 2018, se não me engano, a alavancagem. E agora, né, abaixo de... 11,2 vezes. É, 0,5, enfim, está muito, muito baixo. Isso traz essa nova Taurus, né? Que o Salesio e o Sérgio falam bastante. E isso, olhando o segundo semestre, o Salesio já deu essa deixa, né? Ou seja, inclusive em release, etc. Tem o quê? Tem temporada de caça nos Estados Unidos. Tem Black Friday, tem Natal. Tem 20 novas armas sendo, né? Que ele falou da short fare, né? GX4 carry, tem várias armas. Isso transide o quê? O Salesio, porque assim, isso a gente tem visto as suas novas armas, até mesmo lá na Índia, né? Que é essa expectativa, né? De valor agregado, né? Que é esse conceito. Porque as armas de polívio, a gente sabe que o mix está muito mais para revolver, isso a gente consegue ver até mesmo na questão da produção, mas olhando para lançamentos, essa plataforma de lançamentos no mercado em geral, transite também uma expectativa de maior valor agregado, né? Apesar desse trimestre que é totalmente natural, a gente já esperava por isso. Mas tem uma conjuntura de fatores muito positivas, né? Fora, assim, eu não estou falando de Arábia Saudita, eu nem estou explorando muito o Índia, estou falando assim, na temperatura e pressão constante de agora, olhando o segundo semestre, né, o Salesio? É perfeito. Essa leitura, Alex, é perfeita, né? E eu acho que o mercado mesmo fez essa leitura, né? Considerando aí a cotação do nosso papel até desproporcional à performance da Bolsa nos últimos 10 dias. Então, o mercado já esperava essa conjuntura, esse conjunto de fatores que nós acabamos de relatar aí. Agora, se a gente olhar a companhia como um todo, né? Você vê que ela continua com o nosso modelo de gestão. Ou seja, mesmo com todas essas incidências, e mais uma coisa que eu vou falar agora, que é a questão do mix, nós continuamos com os resultados bons, mesmo considerando a queda de volume. Por quê? Porque as reações na Taurus são muito rápidas em todos os sentidos, né? Porque todos os gastos, todas as despesas estão abaixo do orçamento para o ano e estão totalmente controladas. Isso é visível no nosso balanço, né? E mesmo considerando que a Taurus sempre, sempre, o mercado mundial sempre foi mais favorável para pistolas de polímero do que para os revólveres, e em uma proporção bastante grande, né? Normalmente o mercado era 80% a 20%, 80% para as pistolas e 20% para os revólveres. Nós estamos caminhando para um equilíbrio de 45% revólver e 55% pistola. O que significa isso? Significa que você gasta muito mais horas para fabricar um revólver do que uma pistola. Duas vezes e pouco, quase três vezes o tempo para você produzir um revólver em comparação a uma pistola. E ainda assim a gente manteve essas margens importantes, né? A margem bruta, a margem MDA, importantes mesmo nesse contexto. E evidentemente, Alex, que esse constante lançamento de novos produtos auxiliem muito o nosso preço médio, né? A gente, sem considerar evidentemente as novidades aí que se aproximam com relação à Índia e à Arábia Saudita que nós vamos falar em seguida. Pois é, vou aproveitar então esse gancho, Sareja, até porque não temos muitíssimos minutos, mas eu queria perguntar como estão as vendas no exterior, como está a operação lá na Índia, como estão as coisas também lá na planta dos Estados Unidos. Então, um panorama para o nosso público da operação internacional da Taurus. Então, a Taurus, o segredo da Taurus lá em 2018, quando a gente iniciou os trabalhos aqui, era intensificar o processo de internacionalização da companhia. Então, a gente fez isso num primeiro momento na Taurus USA, né? Lembra que a gente trocou toda a operação americana, criamos toda uma nova empresa lá nos Estados Unidos, inclusive mudamos da Flórida para a Georgia. Temos uma operação hoje extremamente rentável, bastante operacional e muito agressiva no que diz respeito a vendas, né? Tanto que a gente tem ganhado mercado constantemente nos Estados Unidos. O resto do mundo, perdão, o resto do mundo, com a exceção agora da Índia e da Arábia Saudita, a gente tem uma posição muito mais voltada para os mercados militares e policiais. Isso significa que as ações demoram mais. E, de novo, quando a gente estava no auge das vendas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, não fazia sentido a gente participar ativamente das licitações públicas, porque as margens eram menores e a nossa capacidade de produção estava toda vendida. Não é o caso agora. Então, nós temos aí, para você ter uma ideia só de números, nós estamos participando ao redor do mundo, considerando licitações que nós já mandamos propostas, aquelas que nós estamos ainda estudando e aquelas que ainda nem foram abertas ainda às características dos produtos, a gente está considerando mais de 80 milhões de dólares. De novo, eu estou falando isso sem considerar o mercado indiano e da Arábia Saudita. Então, de novo, repetindo, o mercado americano totalmente agressivo, a Taurus tem uma posição muito forte nos Estados Unidos, inclusive essa reação de mix de produto, oferecendo aquilo que o mercado quer. Os produtos que a gente tem mais vendido nos Estados Unidos são as armas longas e os revolveres. Isso mostra essa capacidade, essa agilidade que a Taurus tem para remanejar as linhas de produção. E no resto do mundo agora é mais lenta, a reação mais lenta, porque depende de fatores que não só, apenas fatores que estão sob o controle da Taurus, que são as licitações públicas. Vamos deixar o capítulo de Arábia Saudita e Índia para o próximo tema agora. Alex, sua pergunta. Vou deixar o Sérgio falar de Índia, já que ele é o garoto índia aqui da Taurus, ele que é responsável, mas se o Sérgio puder também comentar, falar de Índia, mas também falar de investimentos, de CAPEX, que grande parte agora no segundo semestre não é um CAPEX relevante, o CAPEX é bem tranquilo e um custo bem baixo depois da aquisição do FINEP, e grande parte direcionado para o CIT, o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia da Taurus, que tem dado bons frutos, não só agora, nos últimos trimestres com esses lançamentos de diversos calibres e principalmente sendo crucial nessa regra aqui do Brasil. Então, Sérgio, se puder comentar um pouco essa parte de investimentos que mostra que a Taurus realmente é uma empresa não só rentável, geradora de caixa, com uma baixa alavancagem, mas também uma empresa totalmente competitiva, muito competitiva, não só no Brasil, globalmente, já é uma empresa, sim, já é global, já é uma das maiores do mundo, em relação a armas curtas, enfim, mas olhando em relação a esse ponto de investimentos, que é crucial, e a gente entende que o investidor olha muito para os números financeiros, mas é que é muito intangível, o que torna tangível quando você visita a fábrica, inclusive daqui a pouquinho estarei lá de novo, mas é isso, quando você visita a fábrica você entende, fala, nossa, o tamanho da tecnologia, impressora 3D, novas máquinas, e isso vai traduzir em resultado, já transite em resultado com esses novos lançamentos passados e esses novos de agora na short fair, mas eu queria que você falasse um pouco de investimentos e também de Índia para, acho que são as minhas considerações aqui para o público. Alex, acho que a questão da Índia, eu estive na Índia agora em julho, eu diria que foi a melhor visita que eu tive na Índia, nós estamos aí, dia 7 de outubro, a gente vai entregar as amostras para iniciar a fase de teste da licitação de fuzil, são 427, 425 mil fuzil, é a maior licitação que a gente tem no mundo, então a gente está muito bem posicionado, estamos evoluindo muito bem nesse quesito. Hoje a gente já tem 60% das partes do fuzil desenvolvidas na Índia com fornecedores indianos, o governo indiano exige que o fornecedor tenha 60% de conteúdo local e 40% de conteúdo importado. Hoje nós já temos mais de 60% do fuzil desenvolvido dentro da Índia, então a gente está super preparado para os próximos fases da licitação. E também o outro lado positivo da Índia, Alex, que a gente já desenvolveu 100% de conteúdo local para pistola e para o revólver que nós vamos começar a produzir para o mercado civil. Então nós estamos testando, provavelmente nos próximos dias a gente deve ter a primeira arma montada com 100% de conteúdo indiano, vai ser montado ainda aqui no Brasil, mas com conteúdo 100% indiano. Então a ideia é que a gente comece a produzir já para o mercado civil durante esse ano, então as coisas estão indo muito rápido agora na Índia, a gente passou por um período que as coisas andaram mais devagar, a gente até pela questão do Covid, mas nos últimos tempos realmente o projeto da Índia tem andado de maneira muito célebre. E falando um pouco de investimento, nós investimos 57 milhões e meio de reais no primeiro semestre do ano, como tu falou, a gente conseguiu um financiamento do FINEP justamente para nos ajudar na parte dos investimentos em tecnologia, todo o dinheiro que tem do FINEP, ele é voltado para a tecnologia, então não é diretamente para a produção, mas sim para desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias. Então, durante esse ano, a gente vai acabar, obviamente, os investimentos que a gente tem, que estão em investimentos correntes, em maquinário, como a gente teve aqui, viu toda a melhoria que a gente fez no Parque Fabril, e a partir do próximo ano, a gente deve manter praticamente um CAPEX de desenvolvimento de novos produtos e um CAPEX de manutenção. Então a gente deve diminuir muito esse nível de investimento que a gente teve nos últimos três anos, e no próximo ano a gente não vai ver mais esse nível de investimento dentro da Taurus. A Taurus entra numa normalidade, a gente já conseguiu melhorar muito o nosso Parque Fabril, investir em novos produtos, em novos processos, novas máquinas. Então, a partir do próximo ano, o que o nosso acionista vai ver? Uma necessidade menor de CAPEX. Isso é interessante, que à medida que a gente gera, consegue diminuir o CAPEX da empresa, a gente também, obviamente, consegue gerar mais caixa livre para o nosso investidor. Então a tendência nos próximos anos é que realmente a gente diminua o CAPEX a partir do segundo semestre desse ano, mantendo 57 a partir de 2024. O CAPEX vai ser um CAPEX particularmente de manutenção e desenvolvimento de novos produtos. Maravilha. Alexis, temos mais um minutinho, se quiser, telegráfico, senão a gente encerra o nosso papo com a Taurus. Não, acho que só, se puder falar aqui de Arábia Saudita, acho que se puder estar esse espaço aqui, só para terminar com chave de ouro aqui, o Salesio, por gentileza. Telegrafo, quando nós fizemos um minutinho. Muito bem, rapidamente, então, o Carlos e o Alex, eu acho que o importante na Arábia Saudita, diferente da Índia, é a agilidade. A gente conseguiu construir o MOU em poucos dias. Eles vieram aqui no Brasil nesse evento do Ministério dos Investimentos da Arábia Saudita, estiveram visitando a Taurus aqui. Inclusive, Alex, ficaram extremamente interessados na nossa franquia, querem ser o primeiro a levar a franquia da Taurus para fora do país, lá para a Ríade. Então, assim, eu acho que a Arábia Saudita é um negócio que vai vir muito rápido. A gente está investigando agora esse mercado, porque todo o conselho de cooperação do Golfo, não é só a Arábia Saudita. Então, acho que muito rapidamente, muito antes dos 12 meses que nós temos de período, a gente vai estar desenhando um novo projeto para internacionalização da Taurus. Sensacional. Caracal que se cuide, hein, pessoal? Vamos lá. Perfeito, eu perdi. Obrigado, hein, pessoal? Muito obrigado, Salésio. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer ter ambos conosco aqui no Closing da BMC. E nós vemos, então, em uma próxima ocasião para falar de Taurus. Foi um prazer, obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, bom prazer. Vamos para um rápido intervalo, dois minutinhos, e já voltamos aqui no nosso Closing. Não saia daí que tem mais convidados chegando. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos.